Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A partir das 14 horas tem o Aquece Folia Pré-Carnaval de Tapes. O evento contará com diversas atrações. DJs, food trucks, área de recriação Sesc, escolha da rainha do carnaval, encontro de blocos de tapes e show com um grupo de samba bem à vontade. A entrada é gratuita. Realização TG Produções e Parador Pub. Apoio Prefeitura Municipal de Tapes. Cerveja Oficial Nova Esquim. Música